Olá, começa agora o Panorama IPEA. No programa dessa semana, vamos discutir a participação do Brasil nas operações de paz das Nações Unidas, a sua trajetória recente e seu papel na política externa do país. Por isso, convidamos Eduarda Raman, coordenadora do Programa de Cooperação Internacional do Instituto Igarapé, e Rodrigo Fracalossi de Moraes, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Cerca de 1.900 militares e policiais brasileiros integram a Missão das Nações Unidas no Haiti. Além dessa operação, o Brasil está presente em 13 missões de paz e escritórios da ONU, se destacando no cenário mundial. É o que mostra a reportagem. O apelo da ONU por uma maior participação dos países emergentes nas operações de paz e o reconhecimento das boas práticas brasileiras abrem uma oportunidade para o maior destaque do Brasil no mundo. A ONU já está em 15 operações de paz no mundo, e na África principalmente, mas também está em operações de recuperação pós-crise humanitária, como no caso de Haiti. E o Brasil é realmente entre os países mais importantes na participação em forças de paz no mundo. Hoje o Brasil é o décimo maior, décimo primeiro, perdão, maior contribuinte de tropas nas Nações Unidas. Como sabemos todos, o Brasil tem a maior contingente no Haiti. O Brasil comanda a Força-Tarefa Marítima da Missão da ONU no Líbano, Unifil, que exerce um papel determinante na manutenção da estabilidade no litoral libanês e israelense. A natureza das operações de paz sofreu uma mudança importante após o fim da Guerra Fria. Com o aumento do número de conflitos dentro dos estados e o envolvimento de civis, o papel das missões vai além de manter a paz e a segurança. Uma vez que o conflito já está sob controle, existe também a necessidade de uma certa segurança para possibilitar a reconstrução da sociedade democrática, de estabelecer instituições, de instituir de novo a lei, porque muitas vezes a lei não existe mais, então tem que reestabelecer o poder público em todos os sentidos, desde as polícias até os serviços públicos, até a possibilidade das pessoas participarem em algum processo político de transição. Com o tempo, a ONU passou a adotar o que se chamam hoje de operações multidimensionais, que são operações que além de cumprir essa tarefa que classicamente o Conselho de Segurança atribuía a operações de paz, as operações passaram, as missões, perdão, passaram a desempenhar um sem número de outras funções. Então, na área de direitos humanos, na área de direitos da criança, na área de proteção da mulher, na área de reforma do setor de segurança. Bom, muito obrigado pela participação no Panorama IPEA. Rodrigo, eu gostaria de começar o nosso debate com você, perguntando qual a origem das operações de paz da ONU. As operações de paz da ONU, elas surgem no contexto do mundo pós-segunda guerra mundial, no qual a ONU havia sido criada, com atribuição, entre outras, de zelar pela paz e pela segurança internacional. Essa missão, ela cumpriria por meio dos seus Estados-membros, com destaque para os cinco grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética e China, que se tornaram, então, os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, como são, até hoje, quase 70 anos depois. As operações de paz, elas não estão colocadas de uma maneira explícita na Carta da ONU de 1945, mas há uma menção à possibilidade de que os Estados-membros proporcionem ao Conselho de Segurança, tropas, para que a ONU possa, sim, desempenhar a missão de, sei lá, pela paz e pela segurança internacional. Inicialmente, o que foi previsto, o formato pelo qual as operações de paz foram concebidas, atribuía às operações um alcance limitado, um papel muito mais, um papel muito inferior em relação ao que foi comentado na reportagem dessas missões que existem hoje, missões multimissionais, muito complexas, com diversas atribuições. A ideia é que as missões, elas só seriam desdobradas em um local depois que houvesse sido assinado um acordo de cessar fogo e com o consentimento das partes envolvidas. Só então haveria o desdobramento dessa missão e a principal função ali da operação seria reportar de maneira imparcial acerca do cumprimento dos termos previstos no cessar fogo e do processo de paz como um todo. Eduardo, e qual a importância dessas operações de paz na manutenção da paz e da segurança a nível internacional? É, as operações de paz, elas se colocam como um dos vários instrumentos à disposição dos Estados para lidar com crises e conflitos internacionais. Então, eu acho importante dar esse contexto mais amplo, porque elas realmente, elas compõem uma gama de um leque de opções que a ONU tem, que, quer dizer, os Estados, através da ONU tem para lidar com a manutenção da paz e da segurança internacional. Então, as operações de paz, elas são desenhadas sempre voltadas ao contexto do conflito ao qual elas devem ser, ao qual elas serão desdobradas. Isso é feito no Conselho de Segurança, com a ajuda do secretariado e outros atores, enfim, os Estados envolvidos também, às vezes uma organização não governamental também fornece algum tipo de informação. Mas o que é interessante é que, dependendo do contexto, no terreno, você tem diferentes tipos de mandato, diferentes tipos de missão que vão variar. Desde uma missão mais soft, assim, mais voltada para a resolução pacífica de conflito, em que você tem atividades de monitoramento, atividades de negociação, às vezes de mediação, como a gente viu naquela missão inicial na Síria, por exemplo, até uma missão um pouco mais robusta, em que você até autoriza, quer dizer, o Conselho de Segurança até autoriza o uso da força, a imposição da paz, como a gente chama. São os famosos capacetes azuis, né? É. Na verdade, os capacetes azuis, eles podem entrar nessas duas, nesses dois tipos de missão. O que diferencia, dependendo realmente do contexto e do tipo de informação que o Conselho de Segurança recebe na hora de montar o mandato, é o grau do uso da força, né? O capacete azul, ele pode chegar lá praticamente desarmado ou armado só para a legítima defesa sua, para a proteção do mandato, para a proteção dos civis, ou ele pode chegar lá armado para realmente impor a paz. Aí, realmente, vai depender de cada situação. E isso quem define sempre é o Conselho de Segurança. Sempre é o Conselho de Segurança. Todas as operações passam pelo Conselho de Segurança. Necessariamente, quer dizer, existe, tem um caso em que a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança durante a Guerra Fia estava mais ou menos congelado por causa da disputa bipolar. Então, tem um caso em que a Assembleia Geral decidiu isso, na ausência, vamos dizer assim, do Conselho de Segurança, mas via de regra é o Conselho de Segurança que define os mandatos e que define também quando é que esses mandatos serão terminados ou quando é que o mandato receberá mais tropas ou menos tropas, até a modificação do mandato ao longo do tempo, também sempre é o Conselho de Segurança, sujeito à política, a geopolítica ali de, enfim, Rússia e China de um lado e Estados Unidos, Reino Unido e França do outro lado. E, Rodrigo, por que a partir dos anos 90 aumentou tanto o número de operações de paz? A principal causa, sem dúvida nenhuma, foi o fim da Guerra Fia. Aí é importante a gente entender como que funcionava o Conselho de Segurança da ONU durante a Guerra Fia. Então, havia ali cinco estados e, em função do contexto bipolar, havia um choque de interesses muito grande, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética, em menor escala, também dos outros integrantes. Então, em função disso, a possibilidade de convergência de posições entre esses países, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética, era muito pequena. Ocorreu essa convergência em alguns casos, mas foram situações excepcionais. Então, no momento em que a possibilidade de criação de uma operação de paz fosse vista como algo negativo para os interesses estratégicos de alguma das potências, ou caso ela fosse ocorrer em uma área que era considerada uma esfera de influência de uma delas, então a possibilidade de criação de operação de paz se tornava nula. Então, no momento em que a Guerra Fia se arrefece, no final dos anos 80 e depois, quando termina em 91, o contexto foi completamente alterado. Então, a possibilidade de convergência de posições passou a ser muito maior. E nesse mesmo contexto, arrefecimento, depois fim da Guerra Fria, eu acho que é importante a gente voltar e nos colocarmos na perspectiva daquela época. Ou seja, a Guerra Fria chegando ao fim, terminando, a expectativa em torno do surgimento de uma nova ordem internacional, de uma paz liberal, era extremamente forte. Tanto que entre 88 e 92, um período de 5 anos, foram criadas mais operações de paz do que haviam sido criadas nos 40 anos anteriores. Ou seja, o significado aumentou também desse tipo de instrumento dentro da ONU. Exatamente. E a ONU caberia um papel mais relevante do que ela tinha durante a Guerra Fria como zeladora e mantenedora dessa nova paz liberal. Nossa conversa está só começando. Voltamos daqui a pouco. O Panorama IPEA está de volta. Antes de retomar o nosso debate sobre as operações de paz na ONU, confirma a reportagem sobre o envolvimento do Brasil nas operações de paz nos últimos anos e a importância da sua atuação para a política externa. Até recentemente, o histórico brasileiro em operações de paz apresentava um padrão irregular. Porém, nas últimas duas décadas, o Brasil tornou-se mais presente nas missões da ONU. A participação do Brasil em Força de Paz é muito tradicional. Desde a década de 50, os anos 50 e os anos 60, foram muito intensas as atuações do Brasil nesse campo. Por exemplo, em Suez, na crise de Suez, tivemos na década de 70 e 80 uma diminuição na participação do Brasil e, a partir dos anos 90, isso cresceu novamente e hoje é uma das prioridades da nossa política de defesa. O Brasil é um dos maiores contribuintes de tropas para as missões de paz da ONU. Entretanto, para além de questões diplomáticas, também interessa ao país um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Damos expressão concreta a contribuição nossa para a paz e como solidariedade, como expressão de solidariedade, mas tem também um valor político para quem? Ou para os países anfitriões, como nós dizemos, aqueles países que recebem tropas da ONU. E que, em todos os casos, reconhecem de forma muito clara, de forma muito significativa, o valor da contribuição brasileira. Isso tem refletido em ganhos positivos para o Brasil, em termos de treinamento para as forças armadas brasileiras e também significa um aspecto muito positivo para um país que pleiteia um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eduarda, eu gostaria que você comentasse as últimas mudanças na natureza das operações de paz que têm ocorrido na ONU. O que tem de novo nos últimos anos? Como o Rodrigo mencionou, o fim da Guerra Feria foi um momento crítico nesse sentido, porque houve uma mudança na percepção da comunidade internacional, daquilo que era importante para a paz e para a segurança internacional. Então, se no início das operações de paz e no início mesmo da ONU, os principais conflitos eram aqueles entre estados com exércitos regularmente constituídos, com uniforme, com limites territoriais, etc., bem definidos, depois da Guerra Fria, passou a ser importante também um tipo de conflito que envolvia atores não estatais, que envolvia o maior número de civis, como falou a reportagem, inclusive jovens que não têm acesso à educação, não têm acesso ao mercado de trabalho, frustrados, não têm motivação, façam acesso a armas, armas pequenas e leves, munições, etc. Então, quer dizer, esse contexto todo leva a um tipo de conflito que é diferente. E como as operações de paz são desenhadas para o contexto do conflito local, então elas também mudaram a sua natureza para incorporar esses novos elementos dos conflitos contemporâneos, como a gente chama. Um não substituiu necessariamente o outro, mas hoje, das missões existentes, a maioria é desse tipo novo, a maioria é chamada, como o ministro Moretti mencionou, de missões multidimensionais, que englobam esse lado de segurança, mas também englobam um lado mais de consolidação da paz, um lado de peace building, que é um pouco mais voltado para o desenvolvimento, que é um pouco mais voltado para lidar com as causas profundas do conflito, para evitar que o conflito ressurja. E é onde, muitas vezes, os dois lados também podem aprender, né? Com certeza, com certeza. É um processo de aprendizagem atual, né? A gente ainda está aprendendo muito, é o que o militar e o civil podem aprender, até onde cada um pode ir, onde é que as tarefas deles se sobrepõem, onde é que eles não devem se sobrepor. Quer dizer, ainda é um processo atual de aprendizado. Rodrigo, eu gostaria que você comentasse o conceito de responsabilidade de proteger e por que que alguns países emergentes têm uma certa resistência em participar dessas operações de paz com vista a esse conceito. O conceito de responsabilidade de proteger, em inglês, é usado uma sigla, né? R2P, seria R2P, ele consiste mais ou menos no seguinte, ou seja, quando haja alguma situação excepcional no qual esteja ocorrendo um número muito grande de perda de vidas, ou se esteja na iminência de que isso ocorra, com ou sem processos de limpeza étnica, e seja essa limpeza étnica realizada por meio de assassinatos, ou algum outro instrumento, como estupro, remoção forçada de populações, quando isso esteja ocorrendo, ou na iminência de ocorrer, e quando o país no qual isso esteja ocorrendo tenha um Estado que não se mostre disposto, ou que não tenha condições de interromper ou evitar uma catástrofe humanitária, a responsabilidade que era do Estado passa a ser uma responsabilidade da comunidade internacional. Então, nesses casos, e somente nesses casos, é possível, então, que ocorra algum tipo de intervenção nesse país. Até aí tudo bem. Agora, o outro lado, né? Por que que há uma resistência em torno desse conceito por parte de algumas potências emergentes, como a Índia, como o Brasil? O problema é que muitos dos países não desenvolvidos conquistaram a sua independência, conquistaram a sua soberania, depois de décadas, mesmo depois de séculos de luta. Então, eles têm um receio muito grande, um medo muito grande, quanto à possibilidade de que a soberania conquistada a tão duras penas, seja sacrificada em prol de um conceito. E que esse conceito, ou esse princípio, possa ser utilizado de uma maneira irresponsável, por parte de algumas potências, ou, pior ainda, que seja utilizado para atender não a interesses humanitários das populações que se busca proteger, mas sim interesses estratégicos das próprias potências. Então, existe uma tensão hoje em torno disso, é um debate que está completamente aberto, e que, no meu entender, ele vai evoluir à medida que as situações concretas vão se apresentando. Novas catástrofes humanitárias ocorreram no passado, e provavelmente ocorrerão no futuro, e, enfim, é um debate aberto. Em relação a isso, o governo brasileiro, aí eu acho que é importante destacar, propôs algumas inovações conceituais, por meio dos conceitos de responsabilidade ao proteger, e do princípio da não indiferença. Então, esses conceitos não representam uma adesão ao conceito de responsabilidade ao proteger, mas há uma certa flexibilização em relação à possibilidade de que intervenções ocorram. E não há um rompimento também com a tradição da política que está na Brasileira, de não intervenção, mas a ideia da não indiferença também apresenta uma certa flexibilidade quanto a isso. Nesse âmbito, existem vários conceitos também em inglês, né? Eu tenho um outro que eu gostaria de perguntar para você, Eduarda, que é o conceito do peace building. Eu gostaria que você comentasse, por favor. O conceito de peace building, na verdade, literalmente, é a construção da paz, mas no vocabulário, na literatura, vamos dizer, a gente entende a chamada de consolidação da paz. Ele entra no vocabulário da ONU no início da década de 90, como tantas outras mudanças nessa época. Então, em 92 tem um documento importante do secretário-geral da ONU chamado Agenda para a Paz, e é quando esse conceito realmente entra no vocabulário da ONU. Ele basicamente significa essa segunda fase de desenvolvimento das missões multidimensionais, a qual a gente já tinha falado anteriormente. Então, quer dizer, tem a parte da segurança, de você garantir aquilo que a gente chama de paz negativa, que é a ausência de guerra, que os militares fazem muito bem. E tem também, nas missões multidimensionais, esse segundo braço, que é o conceito do peace building, que é um conceito mais voltado para o desenvolvimento, que é o conceito mais voltado para a construção de uma paz positiva, para uma paz que seja sustentável. Então, isso envolve várias atividades, enfim, desde reconciliação entre as partes, empoderamento de gênero, proteção de crianças, reforma do setor de segurança, etc. Fazendo até reconstrução de instituições da sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Do governo e da sociedade, para recuperar a legitimidade daquelas instituições, às vezes recuperar até o prédio, recuperar processos legislativos e tal. Tem realmente uma... vai muito além do que a simples paz negativa, do que a simples ausência de guerra. É tentar ajudar o país a recolocá-lo nos trilhos para que depois ele siga, sem a operação de paz, para que depois ele já siga sozinho para um caminho mais estável. Perfeito. Vamos para um breve intervalo. Continuamos nossa discussão no próximo bloco. Até mais. Estamos de volta com o debate sobre a atuação do Brasil, nas operações de paz. Rodrigo, quais os interesses do Brasil e quais os riscos que envolvem a participação do Brasil nas operações de paz da ONU? Acho que os interesses podem ser divididos basicamente em dois grupos. Então, os interesses internos, domésticos e interesses internacionais. Ponto de vista interno, as operações de paz são uma oportunidade para se treinar, os militares brasileiros, enquanto indivíduos, para treinar as Forças Armadas enquanto instituição, testar doutrinas no campo. A participação do Brasil no Haiti, por exemplo, foi muito importante para se testar a doutrina logística das Forças Armadas no Brasil. Inclusive, isso levou a algumas mudanças. Uma outra dimensão interna, em termos de benefícios para o Brasil, é que no momento em que o governo brasileiro confia as Forças Armadas à missão de atuar fora do país, e desde que isso seja bem sucedido, há uma agregação de valor às Forças Armadas junto à opinião pública interna. Então, a sociedade no Brasil passa a enxergar nas Forças Armadas uma instituição que foi capaz de desempenhar uma missão, muitas vezes, de alta complexidade. Em relação aos aspectos internacionais, o mais comumente citado é que isso agrega legitimidade, confere legitimidade às demandas do Brasil por reformas em instituições multilaterais de segurança, principalmente o Conselho de Segurança. Isso não é uma condição suficiente para a reforma, ou particularmente para a presença do Brasil em um Conselho de Segurança reformado, mas, no meu entender, pelo menos é uma condição necessária. Existem outros também aspectos internacionais, aí eu diria que, enfim, não tão importantes quanto esse. A possibilidade, por exemplo, de aprofundamento de relações bilaterais com o país para o qual se desdobra tropas, de poder haver um aumento de comércio, fluxo de investimento. Agora, há que se pesar que isso é algo, no meu entender, muito limitado, em função de que os países nos quais estejam desdobradas operações de paz, geralmente, são países frágeis, com deficiência em termos de infraestrutura, são países com economias que não são dinâmicas. Então, as oportunidades que surgem em função disso, elas não são muito significativas. E há, é claro, por fim, a agregação de prestígio à imagem internacional do Brasil. Eduardo, e como é que funciona a participação de civis nas operações de paz da ONU, tanto em nível internacional como no caso do Brasil? Tá. Os civis, eles participam de missões da ONU desde o início, mas eles geralmente se envolviam com atividades de apoio às missões. Por exemplo, tração, transporte, a parte de logística, recursos humanos, etc. A partir, de novo, do fim da Guerra Fria, que é aquele momento bastante simbólico, esses civis, eles passam a assumir também algumas atividades mais substantivas. Então, eles passam a ter tarefas de apoio a direitos humanos, assessoria jurídica, questões políticas, relacionamento com a sociedade civil local, reforma do setor de segurança e outras atividades fim e não atividades meio. Isso, para o Brasil, é ainda um debate em aberto, porque o que acontece? A gente, desde 1948, participa das operações de paz da ONU, com alguns indivíduos militares, depois, em 1956, com tropas, realmente, mandamos bastante. Na década de 1990, começamos a mandar policiais. E o terceiro componente das missões multidimensionais, que é o componente civil, quer dizer, militar, policial e civil, ele está ainda num nível sub-explorado para o Brasil. E a gente do Instituto Igarapé acredita que o Brasil tem interesse em se manter relevante no plano internacional, tem interesse em assumir responsabilidades de acordo com as suas ambições globais, como o Rodrigo estava falando, e, nesse sentido, tinha que explorar um pouco mais essa questão dos civis. A gente já trabalha em vários países frágeis, como, por exemplo, Sudão, Afeganistão, Guiné-Bissau, Haiti, no Mali. Temos missões de cooperação técnica nesses países, no Haiti. Então, a gente já tem algum tipo de abertura em relação a esses países. Mas a gente não está explorando isso de maneira multilateral, através da ONU. A gente está fazendo isso de maneira bastante bilateral. Então, ainda tem espaço para explorar. E a ONU ganharia muito com isso, com certeza. Sem dúvida. O debate está muito bom, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Obrigado, Eduarda. Obrigado, Rodrigo. Também agradeço a você que nos assistiu em casa. O Panorama Ipea fica por aqui. Até a próxima semana. O Panorama Ipea fica por aqui.